Tchau, bem-vindos à Cochina Casalinga Italiana. Hoje eu vou ensinar para vocês uma deliciosa receita, rapidinho, fácil, como sempre, de batatas rústicas. O que nós comemos aqui com a carne grelhada, com frango, com churrasco? Você pode comer com o que você quiser. Nós vamos precisar para duas pessoas, de duas batatas para cada pessoa. Como essa batata aqui é grande, basta para o meu marido e essa batatinha aqui para mim também é grande. Sal a gosto, alecrim e óleo de oliva ou óleo que vocês vêm na sua casa. É uma receita com pouquíssimos ingredientes, mas de grande efeito. Vamos à receita? As minhas batatas já estão descascadas e lavadas e eu vou cozinhar elas no vapor. Você pode cozinhar como você achar melhor. E nós vamos colocar esses raminhos de rosmarino aqui dentro da panela. Eu no vapor, eu cozinho com um pouquinho de água. Vou colocar a panela para cozinhar aqui no vapor e vou colocar as batatas aqui. Elas não devem cozinhar muito, devem estar aqui uns 10 minutos. minutos. Você deixa ela cozinhar, as batatas cozinharem por no máximo 10 minutos. Porque elas não devem estar muito cozidas porque vão ao forno, senão depois ficam muito moletas. Eu vou tapar e vou deixando cozinhar aqui no vapor. Depois eu volto aqui a mostrar para vocês. as batatas. Pessoal, as nossas batatas já estão cozidas. Vou colocar aqui. O ponto é esse. Macia, mas não muito cozida. Viram só? E agora nós vamos pegar um raminho de rosmarino, que eu nunca tomo vergonha na cara de me lembrar como se chama. Vamos desfiar aqui. Um pouquinho de sal, sal a gosto. E mais ou menos duas colheres de óleo. E vamos misturar as batatas. delicadamente. Porque senão ela se desmancha. E a receita está pronta, gente. Vamos deixar esfriar um pouquinho. Depois vamos colocar na carta forno. E levar para cozinhar. Para assar. Você também pode fritar, se você não quiser assar. Um óleo bem quente. Até que fiquem dourados. Bem. As batatas esfriaram um pouquinho. E agora nós vamos colocá-las aqui. E vamos... E vamos levá-las para assar. A 180 graus. A 180 graus. Por mais ou menos 20 minutos. Vai depender do seu forno. Eu vou fazer com o forno ventilado. E depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Essa é uma receita deliciosa. Que vocês podem comer. Com churrasco. Com churrasquinho. Com frango. É um bom acompanhamento. 20 minutinhos. No forno ventilado. O resultado é este. E aí E aí E aí